Tá, não é primeiro de abril, mas eu também não tô pregando pegadinha não, parece que isso daqui é um protótipo. A gente não sabe nada sobre ele, além do que a gente consegue ver aí com os nossos olhos. Esse sistema operacional que esse console aí tá rodando, aparenta ser o sistema operacional do Retroid Pocket 2+, um console que a gente fala aqui no canal. E ele também tá num corpo na vertical, o mesmo corpo ou muito semelhante ao corpo do Retroid Pocket 1, que talvez muitos de vocês não conheçam, porque ele já foi lançado há vários anos atrás. Mas a proposta é interessante, um console na vertical com a potência do Retroid Pocket 2+, e um corpo como o Retroid Pocket 1, ou quem sabe também você pode comparar com o corpo do A20. Na verdade a Polkiri só copiou ali o corpo do Retroid Pocket 1 e misturou com o corpo do Analog Pocket, e criou esse aqui. Seis botões de face. Vlei, por que que isso pode ser interessante? Eu gosto de estudos de jogos da Nintendo e Playstation, então seis botões de face, pra ser sincero, não me agradam muito. Mas, eu gosto de organizar ali minha biblioteca de jogos de Sega, e a Sega, os controles da Sega, eram famosos por ter seis botões de face. Quem gosta muito de arcade também, no arcade normalmente, por exemplo, eu tenho aqui um arcade stick, é ele que eu uso pra controlar as minhas lives, que eu faço toda terça, quinta e domingo, se você nunca participou lá, tá convidado, se inscreve aqui no canal e clica no sino de notificação pra não ficar fora, aproveita e já deixa o like. O arcade stick, ele normalmente tinha ou seis ou oito botões aqui na frente. Logo, se a gente tiver seis botões ali na face, como a gente tá vendo nesse console, e mais dois botões aqui atrás, como a gente tem aqui no A20, pode ser um ótimo console pra jogar jogo de arcade. Porque, normalmente no arcade, o raciocínio funcionava mais ou menos assim. Soco fraco, soco médio, soco forte. Chute fraco, chute médio, chute forte. E isso ajuda muito a gente a pensar durante a luta, fica bem intuitivo mover o dedo entre esses seis botões. Mas, não cresçam suas esperanças sobre esse console, galera. Tô falando sério agora. É um protótipo do protótipo, a gente não sabe nada sobre ele, além do que o Takiudon postou. Eu procurei agora no canal do Takiudon, tô aqui dentro do canal dele, dei uma olhada aqui, não achei o vídeo. Por sorte, esse vídeo que vocês estão vendo aqui, eu filmei a tela ontem do meu celular, assim que eu vi, do que eu queria mostrar aqui pra vocês. Não sei se ele chegou a deletar, se deu algum problema pra ele. Mas que interessante é, eu sei, muitos de vocês vão comentar aqui embaixo, é horrível, é algo do fim do mundo. E eu entendo, eu entendo, eu também não acho muito agradável. Mas serve o seu propósito e algumas pessoas podem gostar. Sabe o que é muito bom também, os seis botões? Pra jogar Nintendo 64. Pode não parecer, mas é muito intuitivo colocar aqui pra cima, pra direita, pra esquerda, pra baixo, A e B. Mapeia bastante bem quando você vai jogar Nintendo 64, fica bem intuitivo. Vamos deixar aí na mão da Retroid, vamos ver se eles realmente vão criar isso. Mas o que eu tenho esperanças de verdade é o Retroid Pocket 3. Um console que a gente falou num vídeo que eu postei ontem, vou deixar o link dele aqui na descrição. Esse já tá confirmado, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. A gente já tem algumas imagens de patente dele, que mostra as laterais arredondadas, o tipo de botão. A gente falou bastante sobre a anatomia dele no vídeo de ontem. Então se você não assistiu, clica aqui embaixo. Vou tentar lembrar de deixar uma bolha aqui assim. Me conta aqui nos comentários, o que você acha desse console, se você não curtiu o design dele. Independente se gostou dele ou não, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre, eu volto no instante. O que você acha que eu tenho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.